Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso NBA Live e a demo. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu tô gravando aqui um atrás do outro, né cara? Espero que vocês estejam realmente curtindo o game como eu estou curtindo bastante. Vamos dar uma olhada novamente aqui no que nós temos. Temos aqui um skill pra colocar no nosso jogador. Hum, escolha uma nova habilidade. Mid-range ou... Mid-range, mid-range, obviamente. Mid-range aqui é a mais importante, é remisso de média distância no caso. Nós já temos 72, vamos botar 74 e vamos ganhar o Jump Shot do Dwayne Wade. Que maneiro, vamos lá, vamos botar aqui. Jump Shot do Dwayne Wade, vamos dar uma olhada. Olha aí, então abriu o Jump Shot aí do Dwayne Wade pra gente, tá vendo? Então assim, não é de comprar, né? As paradas vão abrindo aí de acordo quando você vai aumentando a habilidade do seu jogador. Isso é bom, isso é legal. Ó, tem Deep Shot do Jimmy Butler. Demar de Rosen. Tem tênis, olha aí ó. Dá pra chegar até 93 de mid-range, ok? Aí eu ganho o Russell Ashbrook Jump Shot. Beleza. É isso aí. Jump Shot. Não, agora não tem mais Skill Pond, já gastei ali. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem mais dois slots, será? Tem mais dois. Vou colocar aqui então... De Contra-ataque. Contra-ataque é importante. Beleza? Isso aqui vai abrir com o level 71. Tô com qual level? Level 7. É isso mesmo, level 7? Que isso? A loja. Abriu mais alguma coisa na loja? Vamos comprar uma, vamos ver qual é. Vamos aí. Preciso comprar uma coisa por vez? Não, né? Não. Vamos comprar aí. Yes. Vamos ver se eu compro a caixa inteira, se vem todos os itens, né? Olha aí. Não, né? Só vem um item, na verdade, né? Tipo, eu acho que eu escolho a caixa aqui e vem um desses itens que está aqui dentro, eu acho. Bom, pelo menos agora a gente já sabe como é que funciona. Ah não, saí da loja. Vamos voltar lá porque eu quero ver se dá pra gente comprar alguma coisa. Acho que não dá, né? Deixa eu ver. Não dá. Tá tudo fechado ainda. Não sei porquê. Ainda está tudo fechado. Então a única forma da gente comprar é daquela forma mesmo. Deixa eu ver aqui os acessórios também, se está tudo fechado. Vamos ver aqui o tênis. Deixa eu botar o tênis aqui do Kajove. Olha, tem esse aqui também. Não tinha visto. Deixa eu botar esse aqui do Kajove que eu acho que eu ainda não usei em jogo, né? Bom, vamos voltando aí então. Vamos ver qual vai ser o nosso desafio de hoje. Que eu ainda não vi as animações que a gente já viu. Está tudo fechado ainda. Vamos voltar aqui para o menu. E partiu para o jogo. Vamos ver qual vai ser o jogo de hoje. Ainda não sei. Então está aí, confirmado o jogo na Drill League. Vamos embora. Falta só mais três eventos para terminar. Eu acho que é esse modo carreira aqui na demo, né? Felizmente, né, cara? Está bem legal. Olha aí. Vamos ver. Olha o nosso time. No lado esquerdo nós temos Trevor Ariza, o Howard, nosso parceiro. Nós, Kawhi Leonard e Javalia McGee. Do outro lado, Drummond, Lebron James, Paul George, The Rosen, James Allen. Meu Deus. Que isso, cara? Que apelação, mano. Por que não mandaram, sei lá, o The Rosen para o nosso time no lugar do Trevor Ariza? E aí, de repente, poderia... Caralho, o outro time está muito forte, velho. Agora, a derrota vem. Não tem jeito. Vamos. A derrota vem. Desde 1973, o ativista do um Mr. Alvin Willis no corno de Compton e Firestone A seis-team startup turno invite-on-lí-ballplayers dream Designed to motivate the community and destined to redefine West Coast pro-am basketball Iconic, head-to-head battles with the likes of Harden, Young, DeRozan, and Kobe Hotbed for countless young high school, street, and college stars just the same And the word on the street is No excuse, just produce Mr. Dino Smiley commissioned a change in 85 And the pros showed up to 120th and Compton by the dozen in 2011 Completing the transformation of King Drew Magnet High From just another school gym To a fully bannered arena for one and all In the heart of Compton All for the community All for the game All for love The Drew League Compton É isso aí, vamos que vamos de Drew League Hoje com as maiores estrelas da NBA Vamos lá Lebron James, olha o Lebron James Olha o Lebron James Olha o Lebron James Fazendo seu show off aí The Rosen, caralho, hoje vai ser foda Já vai o McGee contra o James Drummond, mano Que absurdo Olha o passo lá dentro, ó McGee! Boa, garoto Mudada de segurança com o McGee ali dentro do garrafão Garrafão Escolheu bem o passo Deu o passo pra dentro, McGee? Pra dentro do Drummond Não, do Paul George, na verdade James Arden Ui, quase Boa Ai meu, vambora Por cima do Lebron Por cima do Lebron James Calma, calma Olha o Lebron Olha o Lebron Bloqueado pelo McGee Bloqueado Uuuuh Ho ho Meu Deus É enterrado na cabeça do James Arden Upa, três Meu aro Forcei, né? Forcei agora, hein? Oh Bloqueado pelo Kawhi Meu Deus James Arden Meu Deus, cara Olha como que ele foi Ele foi com vontade Olha o Kawhi e o Leonard Olha o Kawhi Leonard Que bloque Cheguei muito atrasado Cheguei muito atrasado Ih Release é perfeito Release é perfeito Caiu no jump 8x3 Lebron Bora no Paul George Paul George bloqueado pelo McGee Tá fechando o garrafão Oh Bola no Arisa Bola no Arisa 10x3 Paul George Paul George James Arden Fui pro drible Olha o Barba Hum Essa bola já tinha estourado Já tinha estourado esse tempo Já tinha estourado, James Barbinha Relaxa O time tá marcando muito bem Pressionando o time aí Dos caras O time do Lebron James, né? Olha o Paul George Tentou passar Passou Oh Que enterrada do Paulo George Que enterrada do Paulo George Lebron Marcação Olha o Lebron contra o McGee Lebron Isso vai dar certo Oh Meu Deus do céu O que bloco Ai Boa, garoto Boa Mais dois pontos Meu Deus O McGee Engoliu O Lebron James Olha o que ele fez Olha isso Meu Deus Ele engoliu O Lebron King Meu Deus do céu Dois e a cinco Vamos manter essa pegada Deixar eles animarem não Lebron James Já foi bloqueado duas vezes Duas vezes já no jogo Paul George É o Paul George Oh Tá jogando sozinho, né? Paul George bloqueado de novo Lebron Passe no Bloqueia Que isso O time Tá bloqueando tudo O time Não tá perdoando ninguém Olha isso Abriu Ai, não Cheguei Boa, garoto Ai, rebote ofensivo Lebron James Lebron James Rebote ofensivo Aqui na Drew League Cheguei bem ali Contestando o James Arden Mas aí o Kawaii Acabou perdendo ali No rebote Oh Paul George Paul George O Paul George Me posterizou Deixa eu ver se eu saí no poster Mais ou menos, né? Saí no poster do Paul George McGee McGee Pra 3 Que hora, hein? Segura ele Segura o Lebron Segura o Lebron Pega ele Paul George Vai passar, não Deixa ele passar, não Paul George Meu Deus Que bola do Paul George Pra cima do Arisa Olha, quase que foi bloqueado Tá vendo bem a tabela Trabalhar essa bola aí Vou querer trabalhar essa bola Kawai Vamos, Kawai Hum, arremessou Boa, Kawai Boa, Kawai Ai, não Os caras conseguiram jogar a bola Lá onde ele não tava marcando Dei mole Dei mole E Meu Meu Deus Do céu Olha essa bola que ele recebeu, ó Recebeu E Behind Back Pra cima do James Arden E De Direita Cravou lá em cima Ainda saiu pedindo, ó Saiu pedindo a galera Não tomar ponto, não Paul George Não toma ponto, não, time Paul George Lebron James Vai dentro Foi dentro, Lebron James Foi dentro, Lebron James Foi dentro, Lebron James Pra cravada Ai, ai, ai Ninguém segura o Lebron James James Arden Olha o Lebron James Ai, vai passar Passou o Lebron James Não acredito, cara Segura a liderança Kawaii Leonard Que bloque Vambora Foi ataque Calma, calma Trabalha com ele Kawaii, devolve Vem na parede pra mim Vai, Kawaii Vai, Kawaii For the win Kawaii Leonard Pra vitória Meu Deus, cara A jogada do jogo foi Do Lebron James Uma enterrada, né Uma enterrada dele Vamos ver qual foi Lebron Pra cima do Kawaii Belo drible Foi dentro Foi dentro Lebron James Típica dele Típica do Lebron Então é isso, galera Mais uma vitória O jogo ficou muito bom No final, cara Que jogaço Mais uma vitória Estou invicto ainda Segue o líder 11 pontos 3 assistências 1 rebote 89 aí De performance O time jogou bem Eu joguei sério, né Cara, não queria perder Esse jogo também, não Progresso total Ganhei mais algumas Moedinhas aí 33 agora Que eu tô Olha, Lebron Terminou com 6 pontos 2 assistências 2 rebotes Eu terminei com 11 pontos 3 assistências 1 rebote Como eu já tinha falado Belo jogo na Dream League Belo jogo Contra os principais estrelas aí Se você gostou Como sempre Não esqueça de fazer Aquela avaliação E sempre, cara O jogo foi muito bom Foi bem divertido Aí no final Apertou um pouco no placar, né Deixa nos comentários também O que você tá achando da série Se você tá gostando do jogo Nos vemos no próximo De NBA Live 18 Valeu E fui